Alô meu Brasil, é a delta do forró do Rio Grande do Norte Puxa meu safaneiro Oi, eu não sou os 30 Do Nordeste Brasileiro Alguma sociedade lutada pelo dinheiro Viveria suas terras Foram dez em pés de guerra Peatros e condas de Correia na mão 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 Música Música A minha produção se chama do Nordeste Brasileiro A tua sociedade dá o desejo Eu senti a sua terra o nome de Hot DNA A tua A tua Amém. 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 Amém.